Deus, obrigado pelo presente da vida, meu amado Deus. Eu te sou muito grato por este presente maravilhoso que é a vida. Agradeço também pelas pessoas que o Senhor colocou em meu caminho. Algumas delas me inspiraram, me ajudam, me desafiaram e me encorajam a ser cada dia melhor. Eu te agradeço, ó Senhor, por todas as coisas boas e más que já me aconteceram. Cada uma delas, ao seu modo, me fizeram chegar aonde eu cheguei e me fizeram ser quem eu sou hoje. Foi a minha jornada de tropeços, vitórias e derrotas que me fez enxergar o verdadeiro significado e beleza da vida. Eu amo a minha vida, ó Senhor. Abençoa-me com boa saúde, segurança, conforto, paz e alegria. E que as minhas preces e minha gratidão cheguem ao Senhor. Amém. 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 Obrigado.